Olá rapaziada, aí eu vou mostrar pra vocês aí ó, o horário que eu terminei, 3h35 da madrugada, tá? Então eu quero dizer com isso que sem luta não tem vitória, tropa, tá aí a saladinha fresquinha, tá vendo? Tudo direitinho, porque amanhã vai ser sucesso, vocês já sabem, então é isso, mostrar pra vocês rapaziada que sem sacrifício não tem vitória, tem que ter a luta, tem que ter a batalha, são 3h35, tô aqui cansado, o outro pode descansar, mas sem o sacrifício não tem vitória, mas tá tudo no potinho já, tá vendo? Tem salada pra caramba ali, tá? Parece que não, mas tem bastante salada, tá? E amanhã vai ser sucesso, sabe? Bom dia família, aí pra quem achou que não ia ter salada de fruta, fluiu hein, fluiu hein, ó, e tá com manga hein, docinha tropa, ó, consegui achar manga, ó, logo logo está ali na pista aí com a saladinha de fruta mais braba do Brasil, valeu tropa! Vai começar o trabalho, rapaziada de traipu e tacotealha, ó, ela tá indo pra aí, gravação aí, quer comer essa ladinha de fruta do James, ó, a tropa tá aí, vai rolar gravação, papo de fruta aí, ó, ó, o carro já tá abastecido, tá pensando que é fácil gravar conteúdo, né não? Mas aí, ó, alguém já tá na pista, pode ver sim, vai dar pra ver, viu? Filho, pode passar, ó, saladão, ó, quase caiu, ó, ó, vê a tropa! Posse, ó, tá meu dia a dia na rua, que é o mais legal, o mais legal de tudo, tudo espontâneo, tudo verdadeiro, tudo que acontece no meu dia a dia, essa energia que eu recebo, eu vou compartilhar com vocês aí, beleza? E isso eu acredito que muitas pessoas vão, vão querer fazer o mesmo, que é o que? Trabalhar, trabalhar honestamente, fazer dinheiro da melhor forma, beleza? Fala, rapaziadinha, ó, saladinha de fruta, tomam fruta, rapaziada, pra ficar saudável, para de comer besteira, e vamos cair pra dentro das frutas, tá louco, ó, bora! Boa tarde, família! Fala, aí, hoje os trabalhos é aqui em Itaipu, Niterói, você que quiser comer aquela saladinha mais famosa do Brasil, tá na mão, valeu, família? Te vier aqui, curtir na praia, ó, o praião, como é que tá, filma, pô! É isso, pai, ó, o agulho é correr atrás, se não correr atrás, não vai cair do céu não, valeu, família? É areia quente e suor no olho, valeu, família? Deus abençoe, em geral, fé! Papai, tô aqui em Itaipu, é o que eu tô aqui? 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 Valeu, paizão!